Então agora já vimos a parte da estrutura, vamos focar agora um pouco na visualização. Esta segunda parte será bastante mais levezinha. Vamos ver algumas convenções da visualização de estrutura de proteínas. Algumas que nos vêm por causa da história por trás destes problemas de visualização. Algumas mais recentes depois com os computadores. Como é que nós podemos representar estruturas de proteínas. E propriedades também de proteínas. Depois vou falar um pouco sobre o Caimira como exemplo de um programa de visualização. Que vocês depois também vão usar na prática. Há outros diferentes, mas vamos focar um pouco neste. E basicamente o que vou mostrar é três maneiras de fazer a mesma coisa. Com os menus, com os comandos da consola do próprio programa. E como podemos depois automatizar isso escrevendo um script em Python. para processar, por exemplo, para ler um PCPDB, gerar imagens e assim. Portanto, a ideia, vamos começar agora a ver como é que podemos automatizar estas coisas com programação. A visualização de estruturas de proteínas começou antes de nós termos computadores. Como temos agora, com placas gráficas e assim. Aqui tem o exemplo de um modelo da mioglubina. Feito em 1958, estas foram as primeiras proteínas a ter, cuja estrutura foi determinada. Já antes disso também, já conhecia a estrutura do DNA. Vocês se calhar também viram imagens disso com aqueles modelos em metal e cartão e assim. Portanto, basicamente, este era o grafismo molecular desta altura. Tinham aqueles arames, iam pondo as bolinhas para representar os átomos, os resíduos. E representava-se a estrutura. Por exemplo, aqui temos a mioglubina de baleia, nesta escultura, que era a forma como se podia representar originalmente. Portanto, vocês estão a imaginar o trabalhão que dava pegar nos dados de fração raio-x destas estruturas, calcular as densidades eletrónicas. Normalmente eram placas de vidro ou de acrílico, onde iam desenhando os contornos e sobre o ponto, para ter uma ideia das três dimensões, e depois tentar encaixar lá a estrutura da proteína. Nos anos 60, começámos a ter os primeiros computadores com estes ecrãs de raios catódicos. Aqui vocês podem ver o bisavô do rabo, que já dava para rodar aquelas proteínas. E a maneira como isto funcionava é que tem um feixe de eletrões que é orientado por campos magnéticos. Portanto, podemos disparar o feixe para qualquer parte do ecrã. O ecrã é fluorescente, quando recebe os eletrões brilha, e então conseguimos desenhar estes riscos no ecrã. Para isso era a questão do computador estar a calcular onde é que tinha de pôr os riscos conforme rodamos a estrutura, mas conseguimos ver estes gráficos vetorizados no ecrã. Nos anos 90, começou a popularizar-se o computador pessoal com placas gráficas que já permitiam fazer desenho de cores, e estes monitores rasterizados, este rastering, que refere-se à forma como a imagem é feita, que é varrendo com o feixe de eletrões, de cima a baixo, na horizontal, e depois voltando para cima. Portanto, assim, a imagem, em vez de ser representada com riscos, é representada com pintas, com pixels de cores diferentes, conforme vamos misturando o vermelho, verde e azul. E, basicamente, o que vamos fazer para criar a imagem é criar um mapa de cores, em cada célula da matriz temos cores diferentes. Portanto, assim, este foi um dos primeiros programas populares de representação molecular, o RASMOL, que criava estas imagens, e não conseguimos rodar as estruturas, e ele ia criando a imagem correspondente, com cores diferentes, com estas representações diferentes. Mas notem que, nesta altura, quando chegámos aqui, quando começámos a ter computadores com esta capacidade gráfica, já havia uma tradição longa de representar estruturas de moléculas com peças mesmo, peças de plástico, metal, barama, estas coisas assim. Portanto, já havia algumas convenções que depois foram propagando, e hoje em dia nós temos várias convenções bastante bem estabelecidas, por exemplo, para a representação de estruturas secundárias, as hélices, tipicamente, são representadas com uma coisa assim, com esta forma, um saco de arrolhas ou uma lombriga daquelas. As folhas beta têm a indicação, normalmente, da direção de cada um dos franceses, com aquelas tetas, e são representadas com aquelas formas, assim, mais achatadas, para percebermos a orientação dos vários franceses. Portanto, este tipo de cartoon é muito usado, é uma convenção que vocês encontram facilmente em qualquer programa de visualização. Temos também esquemas de cores que já são bastante antigos, este esquema de CPK, do Corey, Pauling e Colton, que representa os carbonos como esferas pretas. Normalmente, nos gráficos, nos programas que vocês usam, tipicamente é assim um cinzento mais curto, porque o preto, muitas vezes, não fica bem com o fundo preto. Mas o carbono, originalmente, é preto, o hidrogênio branco, o oxigênio vermelho, o azul azul, e depois, enfim, foram estendendo isto para vários átomos, mas existe uma convenção que representa átomos diferentes com certas cores, e isto já vem mesmo antes de usar os computadores, portanto, daqueles kits de modelação molecular em que se encaixavam as peças para representar as moléculas. Depois, no computador, nós podemos representar as moléculas de qualquer maneira que quisermos, mas temos destas convenções que vêm desses kits físicos, por exemplo, representar esta representação space-feeling, que representa todo o volume ocupado pelos vários átomos, e o que eles vêm, por exemplo, o carbono acidente e os hidrogênios agarrados, e todo aquele volume que eles estão ocupados. Podemos também ter esta representação de bola, bola e stick, em que temos um pauzinho para representar a ligação química, e umas esferas pequenas representando os centros dos átomos. E estas são as duas mais comuns, e nota-se bem como estas convenções nos computadores hoje em dia descendem daquela necessidade original de encaixar mesmo as coisas umas nas outras, podíamos construir um modelo que se aguentasse. Nós, em teoria, podíamos representar isto de qualquer maneira diferente, mas seguimos ainda estas convenções. Agora, uma coisa que é importante ter em conta é que qualquer representação destas é fictícia. Nós não conseguimos ver as proteínas, mesmo que tivéssemos uma lupa muito poderosa, o comprimento da luz que nós vemos, estas cores, luz visível, é cerca de duas ordens de grandeza maior do que o tamanho de uma proteína, e muito maior do que um átomo. Portanto, há aquela escala da proteína que queria tudo escutado. Não conseguimos ver nada, nem estas cores, nem formas, nem nada disso. Além disso, as proteínas existem a uma escala de tempo muito mais rápida do que nós. O que se compreende porque nós somos máquinas formadas por milhares de proteínas, portanto, a velocidade a que nós funcionamos, os nossos processos cognitivos e de tudo, é muito mais lenta do que as petinhas individuais que nos compõem. Portanto, mesmo que nós conseguimos nos olhar para uma proteína, aquilo estava a mexer tão rápido que nem sequer percebíamos o que é que estava lá a passar. Portanto, o que nós podemos fazer com a representação é tentar usar a informação que nós vamos obtendo, o conhecimento que temos das proteínas, e representar isso de alguma maneira que nos facilite a compreensão de elementos estruturais, de atributos como propriedades físicas, químicas, ou então da dinâmica da proteína, por exemplo, representando a mobilidade como famílias de estruturas ligeiramente diferentes, onde há menos certeza, onde elas podem mexer mais, ou fazendo vídeos que mostram como a proteína se enrola, ou se desenrola, mas claro, a uma escala de tempo muito mais retardada em relação ao que acontece na realidade. Ou então podemos simplesmente assumir que nós queremos fazer bonecos, portanto, podemos dar asas à imaginação. Vou dar só aqui um exemplo de uma exposição que fizemos há uns anos aqui sobre estruturas de proteínas. Esta é uma superóxido de resultado que é representada como se fosse um berlinde com a forma da proteína e a cadeia principal de cada um dos monómeros representada lá dentro, dentro do vidro. Aqui temos o citroporão de 572 e a nitrito de resultado, em que cada um monómero é representado à estrutura toda, com aquela convenção de ball and stick, mas o outro monómero tem uma nuvem na parte da cadeia peptídica para mostrar a posição daqueles grupos prostéticos, dos vários emos que estas proteínas têm. Esta era uma... A sulforredoxina ficou num cubo dentro, no meio da sala grande da biblioteca, em que cada face mostrava um lado diferente. Portanto, podia-se andar à volta e ver a proteína representada e esta também é uma representação que não tem nada a ver com as condições que normalmente usam. Mas notem que estas representações não há nenhuma que seja em rigor mais correta do que outras, porque são todas fictícias. O problema aqui é só o que é que nós queremos, que informação é que queremos transmitir com as representações que nós criamos. Vocês podem usar... Há muitos softwares disponíveis, vou dar aqui dois exemplos. Vocês podem usar programas para criar... Não exatamente estas imagens, estas não são convencionais, foram criadas à medida para a exposição, mas aquelas que seguem as convenções normais. Vocês encontram em programas como o PyMall. O PyMall é gratuito, mas se quiserem um passado já compilado, que seja fácil de instalar, têm de registar, ou então podem descarregar o código de fontes e compilar vocês. Mas este é totalmente de código aberto e é bom para fazerem automatização com Python, porque ele está todo escrito em Python também. A mesma coisa com o Chimera. O Chimera está escrito também em Python, a maior parte do código, se bem que tenha alguns módulos extras que já vêm pré-compilados. Portanto, não é completamente de código aberto, mas este é o que podem descarregar e instalar à vontade, não precisam sequer de registar. Nós vamos usar este no laboratório, portanto, se vocês quiserem, se usarem os vossos computadores, podem também instalar este e depois sim experimentar. Tem também outros programas ou servidores online mais específicos para alguns problemas mais concretos do que apenas visualização em geral. Vou só dar aqui um exemplo deste, o APBR, que usa, resolve estas equações de passão de Boltzmann, que nos permitem calcular o fluxo do campo elétrico à volta, neste caso, da proteína, dependendo das constantes dielétricas e da distribuição de carga, e usa isso para calcular as constantes de acidez das cadeias laterais que estão expostas a subsídio, portanto, os PKAs dos vários grupos que se podem protonar ou desprotonar. Portanto, com isto, vocês podem ter uma ideia de como é que a carga à superfície da proteína varia com o pH e podem também ter uma ideia de como, aqui não se vê muito bem, mas tem aqui uma estrutura da proteína e representado a vermelho a projeção do campo eletroestático quando tem sinal negativo e a azul quando tem sinal positivo. Portanto, vocês podem ver como é que é o campo eletroestático da proteína à volta da proteína. Que, por ver, é importante para determinar as interações entre proteínas e proteínas, ou proteínas e ligantes, portanto, pode ser útil verem, por exemplo, como é que a sua interação é dependente do pH, ver como é que a carga da proteína muda em função do pH. Há vários servidores deste ano para este tipo de coisas, mas quero apenas para ilustrar que a visualização de proteínas não é apenas para a estrutura em si, mas pode ser para este tipo de propriedades também. Agora, vamos ver só um pouco em mais detalhe. vocês vão fazer isto na prática, mas só para ficarem com uma ideia de como é que nós podemos usar, neste caso, o Caimira, para fazer visualização. Vou mostrar o Caimira como exemplo. Vamos começar por ver alguns comandos básicos que vocês podem usar nos menus. Isto será o mais fácil à partida, porque é só seguir o que está lá escrito e escolher as várias opções, mas se vocês tiverem que fazer alguma coisa mais complexa, não é muito útil estarem sempre a fazer a mesma série de operações. Portanto, é um bocado incómodo estarem a repetir operações complexas muitas vezes. Portanto, vocês também têm comandos na consola do Caimira, que vocês podem usar por texto, em vez de ir lá colar as várias opções, ou podemos automatizar isto em Python. Portanto, o que eu vou mostrar é essencialmente o mesmo conjunto de imagens e de passos, mas como podemos fazer destas três maneiras diferentes. Então, uma possibilidade. Nós podemos abrir um ficheiro que temos no nosso disco, com o Caimira, ou podemos ir buscar diretamente para o Próxim Data Bank indicando o código da estrutura. Cada estrutura no Próxim Data Bank tem um código de quatro caracteres, alfanuméricos. Por exemplo, este, um DFX, é da sulfoferredoxina. E nós podemos ir buscar a estrutura, neste caso, pelo identificador do PDB e obtemos a estrutura que está lá depositada, que é a unidade assimétrica do cristal. Notem que, normalmente, não é isto que nós queremos. Portanto, se nós quisermos, podemos ir buscar a unidade biológica. Temos outra opção para fazer isso. E aqui já temos mesmo o dímero desta proteína. Portanto, isto é como é que ela é no organismo. Isto é o que ficou depositado como resultado da fichilografia, porque é a unidade assimétrica a partir da qual se consegue reconstruir o que está no cristal. Depois, podemos... A representação por default é este cartoon com aquelas tiras para representar, neste caso, as folhas beta. Não há ali hélice de alfa. Há aqui um bocadinho, mas é pequenino. Temos aqui hélice de alfa e o resto são folhas beta. Mas nós podemos desligar estes ribbons, estas tiras, e ativar, mostrar os átomos todos e ligações. Portanto, vocês podem ir lá ao menu, escolher isto e mudar a representação desta maneira. Há outras coisas que podemos fazer. Aqui não se nota muito bem, mas, se calhar depois, ao olhar em postulais, vão ver que há aqui umas pintinhas vermelhas à volta, que são aquelas moléculas de água de solvatação, que estão, no fundo, que estão lá no meio do cristal, que ficaram presas no cristal, que nós podemos tirar. Portanto, nós podemos selecionar todos os resíduos que chamam HOH. Este é o nome dos resíduos das moléculas de água no ficheio PDB. E depois podemos apagá-los e removê-los da estrutura. Vocês também podem fazer isto no ficheio textos. Se descarregarem o ficheio PDB, podem ir lá e apagar estes também. Depois, podemos fazer várias coisas como alterar a representação de algumas partes. Por exemplo, vamos selecionar todas as fisteínas e pintá-las de verde. Neste caso, estamos a fazer isto nesta cadeia. Temos ali estas. Temos ali as outras da outra cadeia também que ficaram. Portanto, podemos selecionar nos menus partes da nossa proteína de várias maneiras e alterar a representação. Temos também alguns presets que são representações já pré-definidas para alguns tipos de publicação. Por exemplo, neste caso, ficou o fundo branco que é mais prático depois para imprimir. O esquema de cores também já está pré-definido. Portanto, vocês têm, penso que são quatro diferentes que podem escolher. Isto é apenas alguns exemplos de coisas que podemos fazer. Neste caso, representar uma das cadeias com representar a superfície daquela parte da proteína. Notem-se como quando nós pintámos as fisteínas de verde isto não se vê aqui nesta representação porque está a representar os cartoons com aquelas cores fixas. Mas quando representamos a superfície ele vai buscar as cores dos vários resíduos e então eles ficaram a verde que nós tínhamos especificado antes. Portanto, vocês podem ver que vocês podem criar representações complexas fazendo vários passos vistos e organizando as coisas como vocês querem pintar resíduos de diferentes maneiras diferentes tirar uns apresentar uns de uma maneira ou de outra etc. Se vocês tiverem fazer isto para um documento por uma coisa importante convém que estes passos todos depois vocês consigam reproduzir se quiserem mostrar várias estruturas da mesma maneira ou se quiserem fazer alguma alteração pois é chato se já não se lembrarem do que é que tinham feito antes pois já não sai igual portanto quanto mais complexo for o que estão a fazer mais útil é nós podermos guardar um registro exatamente como fizemos. Uma forma de fazer isto é usar os comandos da consola se nós guardarmos os comandos todos que usamos podemos nos lembrar de como é que fizemos como é que preparámos uma imagem. Para ir buscar uma estrutura ao pdb nós temos este comando open pelo pdb id e depois mostrar o identificador se quisermos ir buscar a unidade biológica podemos usar aquele bio unit id notem que a ideia não é vocês memorizarem estes comandos não vale a pena saber estas coisas de cortes porque vocês depois têm a documentação se quiserem usar estes comandos é só ir ver o que é que faz cada um mas o importante aqui é vocês terem a noção que tudo aquilo que vocês podem fazer lá com os menus e até mais algumas coisas vocês também podem escrever na consola portanto basicamente estou a fazer a mesma coisa aqui há outros comandos por exemplo este do focus vai centrar a imagem e alterar a escala o zoom para a proteína ficar bem enquadrada no ecrã vocês podem fazer com o comando show mostrar os átomos todos ou o que estiver selecionado se tiver alguma coisa selecionada aquele till é a negação portanto se fizer não ribbon é para esconder aquelas tiras aqueles cartunhos apagar os resíduos normalmente identificamos os resíduos ou os nomes dos resíduos no PDB por aqueles dois pontos portanto isto apaga todos os que se chamarem H ou H e apaga as águas pintar ver todos os resíduos chamados fixos todas as fixeínas aplicar estes presets calcular a superfície portanto tudo aquilo que nós podemos fazer com os comandos dos menus podemos também fazer dando estes comandos na consola agora qual é o interesse disto a grande vantagem é que nós podemos usar estes comandos da consola a partir de um programa que nós escrevemos nós importamos as unidades certas do KyMira e depois mandamos para lá os comandos da consola então nós podemos controlar o programa de visualização a partir de um script feito por nós e isso é útil porque nos permite automatizar estes receptos imaginem que vocês prepararam 20 imagens para a TED e o vosso orientador diz que estão giras mas queria mudar as cores daqueles resíduos assim e agora vocês têm de fazer as 20 imagens todas outra vez com as cores diferentes se tiverem aquilo automatizado vocês basta mudar lá o parâmetro da cor e correr outra vez o ciclo aí parece que fazem muito trabalho enquanto estão no café ou assim a consultar com os amigos portanto bioinformática é o ideal para qualquer pessoa que seja preguitosa e dá para parecer que estamos a fazer muita coisa e pôr-nos o computador a trabalhar por nós portanto já sabem se tiverem partos do laboratório têm outra aqui outra vantagem da automatização é que ajuda a evitar erros quando nós fazemos as coisas manualmente nos enganamos numa coisa podemos nem notar que nos enganámos e depois não sabemos porque é que aquilo saiu diferente não sabemos o que é que aconteceu se nós automatizarmos mesmo que esteja alguma coisa errada está consistentemente errada nós conseguimos identificar o que é que está a passar mal todos saem da mesma maneira e é mais fácil corrigir além disso é mais fácil do que estar nós devemos correr os nossos escritos as vezes que for preciso até estar tudo a funcionar bem e depois usar a versão final é também útil vocês automatizarem qualquer tarefa que seja fácil de automatizar porque vocês depois podem reutilizar aquele código adaptá-lo quando quiserem fazer uma coisa ligeiramente diferente o código no fundo é uma documentação rigorosa bastante precisa especificando exatamente o que fizeram portanto não é às vezes o livro de laboratório nós escrevemos umas coisas e depois não percebemos exatamente o que é que estava lá se não for muito detalhado mas o código tem de ser mesmo detalhado para o computador poder executar portanto têm muita vantagem em escrever código quando precisam de fazer alguma coisa minimamente completa e nós vamos aqui usar Python vocês apanharam ainda antes da fase de transição vocês deram ICE em MATLAB este ano no vosso curso ICE já foi em Python se bem que ainda foi houve uns cursos que tinham MATLAB e outros Python portanto ainda foi um pouco confuso este ano mas nós estamos a mudar para Python porque acaba por ser mais útil principalmente na vossa área o Python é bastante mais usado para este tipo de coisas de informática e sim do que o MATLAB no entanto é uma linguagem imperativa parecida com o MATLAB vocês têm as mesmas coisas de ciclos condições funções tudo isso tem uma sintaxe ligeiramente diferente mas o básico é o mesmo portanto vão ter oportunidade de reviver os traumas de há dois anos agora nas aulas práticas mas vocês podem usar esse conhecimento que já têm é fácil adaptar aqui nós também não vamos fazer nada de muito complicado a ideia será mostrar-vos o que é que é possível fazer e não tanto que vocês depois memorizem as coisas e consigam fazer aquilo no teste o Python tem também a vantagem de ser uma linguagem moderna bastante mais estruturada porque o MATLAB começou a ser uma linguagem mais para pessoas que não queriam programar para matemáticos e assim e funciona de uma maneira um pouco diferente de uma linguagem que seja mesmo pensada para para a parte de programação portanto é mais prática até para outros tipos de coisas como vocês se lembram de ICE vocês vão usar muito no programa variáveis e a variável é um nome que refere num sítio na memória onde está guardado algum valor a maneira como o interpretador vai interpretar aquele conjunto de bits aqueles zeros e uns que estão em memória vai depender do tipo de valor que ele são que está lá pode ser um número pode ser uma string um pedaço de texto pode ser um retor um conjunto ordenado de valores e assim por diante alguns destes vocês já conhecem o Python tem alguns tipos básicos como tuplo e dicionário que são um pouco diferentes do que vocês já estão habituados mas a ideia é a mesma quando nós atribuímos um valor a uma variável o interpretador vai tentar perceber que tipo de valor é aquele e quando guarda na memória já sabe como é que depois vai interpretar aqueles dados então para isso nós temos tintaxes diferentes para especificar tipos diferentes de valor um valor especial em Python é este o none que é nada este é útil quando nós queremos criar uma variável mas ainda não sabemos o que é que devemos pôr lá portanto podemos criá-la com nada e verificar por exemplo se ela ainda está a nada quando quisermos mudar ou simplesmente pôr lá outra coisa depois um inteiro é simplesmente uma sequência de algarismos um número fracionário que tem ali o ponto a separar a casa decimal a string é igual ao que vocês faziam no MATLAB podem ter uma clique ou aspas e ter o texto lá dentro e a lista é partida com o vetor que vocês criavam no MATLAB tinha os parênteses retos e os elementos lá dentro a diferença é que uma lista em Python pode ter o que vocês quiserem lá dentro pode ter números e strings e dicionários e outras listas portanto não há limitações para o que é que podem ser os elementos da lista mas tal como as listas como os vetores do MATLAB nós podemos nas listas de Python podemos alterar os conteúdos podemos alterar tirar elementos pôr elementos mudar o que é que está lá dentro por isso o Python tem também outra estrutura outro tipo de valor que é estes túplos que são partidos com as listas mas indicamos com parênteses curvos funcionam da mesma maneira é um conjunto ordenado com os elementos que nós quisermos mas uma vez que esteja criado não pode ser alterado o conteúdo portanto não podemos tirar elementos pôr elementos ou mudar alguma coisa lá dentro isto pode ser útil quando a informação que guardamos lá os vários elementos têm um significado diferente dependente da posição por exemplo se nós quisermos guardar coordenadas X, Y, Z não dá jeito nenhum que alguém vá lá e tire um dos valores porque depois não sabemos qual é que é o X qual é que é o Y qual é que é o T além disso desta maneira os túplos como não podem mudar podem servir de chaves num dicionário que é outro outro tipo de dados que o Python guarda nativamente que não existe no MATLAB que é o que vocês não usaram é uma um conjunto de pares chave-valor portanto é como se fosse uma lista telefónica ou mesmo um dicionário desde palavras e a definição vocês podem guardar cada um destes pares indicando a chave primeiro dois pontos e o valor e depois conseguem buscar os valores dizendo a chave em vez de terem de dizer por ordem o dicionário nem sequer está ordenado não tem uma ordem fixa mas nós indicamos a chave e obtemos o valor isto não preciso memorizar agora depois vão ver alguns exemplos na prática mas o que nós vamos usar basicamente são algumas operações com os valores isto é parecido com o que vocês tinham no MATLAB usamos um igual para atribuição dois iguais para comparação podemos fazer menor maior temos comparadores por exemplo de pertença se um elemento pertence a um conjunto temos também o normal multiplicação soma neste caso estes operadores estão funcionam com vários tipos de valores por exemplo no MATLAB isto não funcionava se tentassem somar trinks que dava um resultado estranho ou dava erro dependendo dos tamanhos mas no Python vocês podem concatenar trinks com soma o expoente não é o acento de circunflex são duas multiplicações mas a parte destas pequenas diferenças é praticamente igual no teste há aqui um detalhe no Python 2 que é o que o Caimira usa a divisão entre inteiros é assumida que tem de dar um resultado inteiro por exemplo 5 a dividir por 3 dá 1 e o resto foi sem barra se vocês dividirem os números facionários por exemplo 0 em 5.0 a dividir por 3 ou 5 a dividir por 3.0 aí ele já faz a conta com casos recimais no Python 3 isto é um pouco diferente esta operação de divisão por inteiro tem duas barras em vez de dar uma mas enfim do Python 2 para o Python 3 há basicamente duas diferenças que é esta da divisão e os parênteses no print nós vamos usar Python 3 no editor quando vocês quiserem escrever algum código mas o Caimira usa Python 2 e às vezes pode ser preciso lembrar desta diferença mas na maior parte dos casos pelo menos nos exemplos que nós vamos usar é irrelevante a diferença então aqui tem um exemplo este seria para o Python 2 nós criamos umas variáveis fazemos a conta e corremos e depois obtemos o resultado ali com o print uma diferença também no MATLAB é que no MATLAB quando vocês escrevem o script tudo o que não tem ponto e vírgula aparece o eco na consola no Python não aparece o eco nos scripts que vocês correm só aparece na consola aquilo que mandarem escrever com o print portanto por omissão ele corre saladinho e só mostra o que vocês mandarem nós temos também uma outra diferença grande é que todos estes valores e variáveis que nós criamos no Python são objetos e a ideia aqui é um pouco diferente do que tem no MATLAB porque os objetos incluem não só os valores que nós damos mas também funcionam como mini programas que têm as suas próprias funções por exemplo se eu criar uma variável name ou uma string esta variável não tem só o texto tem também uma série de funções que lhe pertencem e que eu posso chamar para operar sobre os valores que ela guardou e faço isso indicando com um ponto qual é a função daquela variável que eu vou chamar daquele objeto por exemplo a função index diz uma posição de uma letra na string portanto se eu tiver uma variável que contém uma string posso perguntar à própria variável onde é que está aquela letra ou posso pedir à variável para me devolver a string que tem mas convertida para maiúsculas ou partir a string que tem por uma certa letra ela vai apagar essa substring e devolver uma lista com o que está à volta portanto todos estes valores que estão em Python são objetos que são no fundo mini programas que têm as suas próprias funções que vocês podem usar para operar sobre os valores que eles guardam então vamos ver como é que podemos usar isto para automatizar aquelas coisas que nós usámos no Caimira aqueles bonecos que estamos fazendo criando um programa em Python a primeira coisa que vamos fazer é dizer no nosso programa ao interpretador que vamos usar uma parte do Caimira portanto o módulo do Caimira em Python vocês lembram-se que em MATLAB quando vocês usavam uma função qualquer que estava escrita no outro lado tinha de ser um ficheiro que estava lá na vossa pasta ou então uma função que já existia na biblioteca e o software interpretador ia à procura nas pastas para encontrar a função no Python sempre que nós queremos usar uma coisa que venha de fora temos de avisar primeiro o interessador porque ele agora não vai estar à procura de todas as coisas que tem nós dizemos quais é que queremos usar e para isso usamos este comando import para importar alguma coisa de fora ou então de um certo módulo neste caso o Caimira fornece um módulo chamado Caimira para nós podermos importar funções nós podemos dizer do módulo from Caimira vamos importar uma função que nos dá jeito neste caso é a função runCommand que executa comandos como se nós estivéssemos a dar uma consola outra coisa que podemos fazer quando importamos é dar um nome diferente àquele objeto que estamos a importar e se dá jeito quer quando o nome é igual a um que nós já temos no nosso programa e não podemos ter dois com o mesmo nome ou então se nós não gostamos de escrever muito e queremos abreviar é neste caso em vez de estar a descrever sempre runCommand eu dou-lhe esta alcunha rt e agora aquela função passa a chamar-se rt aqui no meu módulo portanto o que eu posso fazer agora é vou criar aqui uma variável com o código da proteína que eu quero usar para criar a representação e vou usar aquela função runCommand que eu lhe dei à alcunha da rt para executar comandos no Caimira o primeiro pode ser este close-all vou fechar tudo que esteja aberto porque eu quero fazer a imagem só com aquela proteína e depois vou abrir aquela estrutura vou buscar a estrutura do protein data bank a vantagem de usar aqui esta variável é que eu agora posso fazer todo o meu programa com aquela proteína com aquele nome e se eu depois quiser mudar basta mudar o nome da variável e correr através do programa portanto posso fazer isto para qualquer identificador diferente alterando apenas o nome da variável e isso está no programa depois posso fazer este comando copy é para gravar a imagem que está para copiar a imagem que o Caimira está a mostrar e se eu fizer o copy file estou a dizer para copiar com o ficheiro portanto no fundo é gravar a imagem para um ficheiro e o ficheiro tem como nome este IBA2 que era para esta aula depois o identificador da proteína e depois a extensão PNG portanto desta maneira o que eu estou a dizer aqui é para fechar tudo o que estiver aberto se ele estiver a ver outra coisa qualquer com o Caimira ele vai desligar isso abrir este este identificador com o OpenTDBID portanto vai buscar só a unidade assimétrica e depois grava a imagem e desliga aquela sessão portanto fecha a sessão e tira a proteína do Caimira depois eu vou fazer a mesma coisa com a unidade biológica portanto em vez de abrir com o PDBID abro com o BioUnityD e depois gravo com outro nome notem que o identificador da proteína está todo aqui a aparecer como nome quer do que eu estou a carregar quer das imagens que estou a gravar portanto se eu quiser fazer isto tudo agora para outra proteína basta mudar ali o identificador e correr e fico com as imagens novas da outra também portanto desta maneira eu crio aliás este foi o script que eu usei para a aula portanto eu criei estas duas imagens aqui esta foi lendo o PDBID e depois esta foi lendo a unidade biológica e guardei as duas imagens para poder usar depois nos slides e podemos continuar fazendo o resto que temos aqui agora posso desligar o Ribbon mostrar os átomos todos fazer o focus para centrar a imagem depois gravar esta imagem com os átomos tirar a água gravar a imagem sem água pintar a cisteína de verde gravar a imagem com a cisteína pintada aplicar aqueles presets e depois gravar as imagens criar a superfície e gravar portanto todas estas imagens que eu mostrei aqui nos slides estão neste script se eu quisesse agora fazer a mesma coisa com outra proteína bastava mudar ali aquela variável e correr através isto e ele criava umas imagens todas exatamente da mesma maneira os mesmos tipos de imagem portanto esta é a vantagem de vocês automatizarem estas coisas não só se alguém me perguntar como é que eu criei aquela imagem eu sei exatamente como é que é estão lá os espaços todos eu posso adaptar isto facilmente se eu quiser as imagens ligeiramente diferentes é só alterar e posso refazer isto sempre que quiser portanto se precisar de alterar alguma coisa ou se precisar simplesmente recuperar as imagens é só abrir este script no Caibira e ele executa o código todo portanto basicamente o que estivemos a ver aqui foi as convenções de visualização estes cartoons de estrutura secundária esquemas de cores e assim é aquilo que vocês podem esperar que haja neste tipo de software e lembrem-se que são representações fictícias mas seguindo estas convenções nós conseguimos ver facilmente aceder facilmente a muita informação acerca da estrutura por exemplo os tipos de átomos elementos de estrutura secundária quais são as diferentes cadeias e assim vimos o Caimira como exemplo de software para visualização e como podemos automatizar a geração de imagens e este processamento notem que o Caimira não faz só as imagens permite fazer cálculos de mandar-se as coisas por exemplo áreas de sufici de contactos e coisas assim portanto vocês podem desta maneira usar tudo o que vem com o Caimira e automatizar esse processamento também isto não é o único do Caimira o Python é uma linguagem de programação genérica e vocês têm muita coisa que podem automatizar em Python incluindo ir buscar recursos de internet chamar outros programas para fazer cálculos processar os ficheiros etc portanto uma das coisas que eu vou tentar transmitir aqui principalmente para a semana é esta ideia de como é que vocês podem usar o que têm estado a aprender de programação especificamente para a bioinformática e para vos ajudar a resolver estes problemas vocês têm aqui opcionalmente se quiserem tem o guia de utilização do Caimira que tem partes sobre a interface os menus e assim e tem também exemplos de scriptos que vocês podem fazer a tal que na cidade portanto se vocês tiverem problemas deste em concreto muitas vezes o mais simples é ir ver o exemplo que é mais parecido com o que vocês querem fazer e depois adaptar porque aí já partem de uma base de código com as coisas já funcionarem e aí Obrigado.